O Natal Luz de Eloy Mendes, né? Uma sobremesa muito gostosa. Gente, só pra variar é o que? Comida. É clássico domingo. O Bob tá super assustado, tadinho. Realmente o preço tava muito, muito, muito bom. Ficou assim, maravilhoso. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é domingo. Já são quase 11 horas já. Já são 11 horas. E vou começar mais um vídeo pra vocês. Mostrar a nossa rotina, o que a gente vai fazer hoje. Hoje vai ser, né? Um domingo, aquele clássico domingo. Não vai ter muita coisa que a gente vai fazer. Mas eu quero fazer uma sobremesa muito gostosa que eu vi na internet. A gente já fez algumas vezes aqui em casa. E assim, ela é fácil, vai poucos ingredientes e é excepcional. E qual que é o ingrediente principal? Doce de leite. Tenho doce de leite em casa? Não. Não tenho. Então eu vou fazer o doce de leite com leite condensado mesmo. Vou colocar na panela de pressão pra poder cozinhar. E é isso. Eu espero muito que vocês gostem de passar esse domingo com a gente. Se você gosta de vídeo de rotina, de vlog, do dia a dia. Então já deixa o seu like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal também pra poder acompanhar todos os vídeos que estão saindo aqui. Então é isso, gente. Vou começar o vídeo agora. Vou colocar... Vou pegar o leite condensado aqui pra já... Pô, pra cozinhar. E eu não tenho latinha. Eu tenho só caixinha. Então eu vou ter que passar o papel alumínio em volta. Eu vou pegar aqui pra poder passar também já de uma vez. E tem que guardar essa louça aqui antes também. Pra desocupar o fogão e fazer tudo certinho. Então é isso. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser guardar essas louças. Porque... Preciso de botar o fogão, né? Então, bora guardar. Então, gente, ó. Peguei aqui o papel alumínio. Já peguei a panela também. E agora é só envolver essa caixinha de leite condensado no papel alumínio. Então, bora fazer isso. E agora é só envolver essa caixinha de leite condensado no papel alumínio. E agora é só envolver essa caixinha de leite condensado no papel alumínio. Então, gente, já coloquei a panela ali pra cozinhar o leite condensado e virar um doce de leite. Daí é só deixar por uns 40, 50 minutos. Depende da sua panela de pressão. Aqui eu vou deixar 40 minutos. Porque eu acho que já é o suficiente. Então, eu coloquei vinagre. Vocês viram que eu coloquei vinagre pra... Não... Como é que fala? A panela não ficar escura. Sabe? Porque é alumínio. Então, se não colocar vinagre ou limão... Acho que é vinagre ou limão mesmo. Fica... Corre o risco de ficar... Como é que chama? É... Escura. Eu ia mexer no computador aqui, mas... Meu edredom tá secando aqui. Não vai rolar. Então, o que que eu vou fazer? Vou assistir televisão. Porque... É... Não tem mais nada o que eu vou fazer, gente. Eu ia realmente mexer no computador. Mas... Como não tem mais nada... Vou assistir uma TVzinha aqui... Com o meu filho... Né, amor? E é isso. E... Depois a gente vai almoçar. Daí eu mostro pra vocês o que que vai ser o almoço de hoje. Vai ser na minha mãe, né? Só pra variar um pouquinho. E... Chegando lá... Eu mostro pra vocês o que que vai ter no rango de hoje. Na hora que terminar lá na panela de pressão, eu também mostro pra vocês como que ficou. E como que a gente faz essa sobremesa, que é um estrogonofe de Ibiza. Eu acho que muita gente ouviu falar. Porque é espetacular de bom. É um negócio, assim, surreal. É muito gostoso. Então, é isso. Quando eu tiver mais novidades, eu volto por aqui. E aí... 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 Gente do céu! E aí... Eu simplesmente esqueci de gravar lá dentro. Mas... Não fizemos nada demais por lá também. A gente comprou algumas coisinhas. Que... Lá no 1,99. Que tava na promoção também. Gente, só pra variar é o quê? Comida. É doce. É besteira. É isso. Pra falar que não tem nada além de ser comida. Tem um porta-guaranapo. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá dessa vez. Foram pouquíssimas coisas. Mas é que realmente o preço tava muito, muito, muito bom. Então, ó. Compramos mais um Cheetos desse, gente. Porque tava mais, mais, muito mais barato do que no... Como é que chama? Na Americanas. Esse aqui, acho que a gente pagou R$9. Tava muito mais barato. E... Tirar aqui, ó. Compramos uma caixinha de moranguete. Eu amo moranguete. Aí tem esses outros sabores aqui. Pra mim, os melhores é o de morango normal e o de leite condensado. Eu amo isso. Aqui tá um porta-guaranapo da minha querida e amada Minnie. Gente, eu amo o Mickey e a Minnie. Amo eles. Daí comprei esse porta-guaranapo que eu não tenho nenhum. Comprei esse outro Cheetos aqui que há muitos anos eu não via. Aí tinha esse aqui lá. R$2. E compramos esses dois pacotinhos aqui de Bibis. Ah, esse é um Trento, gente. Achei que era um Bibis. Mas enfim. É um Trento e um Bibis. Só isso que a gente comprou. É. Só isso. Aí fui no BH. No BH eu comprei queijo, mussarela. Comprei presunto pra gente poder tomar café amanhã. E comprei um salaminho. Pra eu comer de tira gosto. Com a minha cervejinha. Que eu comprei porque me deu uma vontade de tomar cerveja agora com esse calor. Aí aqui também tem uma Pepsi que o Bruno pegou. E outra Pepsi ali. Então foram essas as nossas compras. Então foi isso, gente, que nós compramos. Foi pouquíssimas coisas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu estrogonofe de Bibis, né? Que eu coloquei aqui, ó. O leite condensado pra cozinhar. Agora é a hora da verdade, gente. Vamos ver se esse negócio funcionou. Se deu certo. Eu acho que sim. E espero que sim também. Daí eu vou lavar minha mão aqui. E vou colocar vocês no tripé. Pra poder ficar melhor. Pra eu mostrar pra vocês como que faz e tal. Mas antes de abrir o leite condensado, eu já vou picar o bis. E assim, gente. Gente, picar ele em retangular, assim, uns pedacinhos. Só pra gente poder misturar tudo depois. Então é isso. Deixa eu pegar o bis. E eu vou colocar vocês no tripé também. Então aqui tá a vasilha que eu vou fazer a sobremesa. Vou abrir aqui um pacote de bis, olha. Desse bis aqui. Eu peguei o sabor original dele. Então eu vou fazer um pacote. Acho que tem 20 unidades. Vou cortar tudo, gente. Agora, basicamente, é abrir e ir cortando, olha. Bem fino não, né? É mediano. Dá uma picotada nele assim, ó. Vai ficar desse jeito, ó. Nessa espessura, mais ou menos. Não é muito fino, mas também não é muito grosso. Então agora eu vou fazer a mesma coisa com todos esses. Eu vou abrir primeiro por conta de sujar a mão e tal. Então, ó. Tá tudo picadinho aqui, ó, o bis. Daí agora, eu vou pegar o leite condensado, né? Que a gente cozinhou. E vou abrir, né? Pra ver se deu bom. Eu acredito que sim, gente. Meio... A única coisa que pode ter dado ruim é o tempo. Não ter sido o tempo suficiente e ter ficado moda. Mas eu acho que não. Nossa! Olha isso, Brasil. Olha a consistência disso. Ficou muito parecido com doce. Eu deixei 40 minutos. E depois deixei a pressão terminar sozinha, sabe? Não levantei aquele pininho. E deu super certo. Vou pegar uma colher aqui. E vou colocar esse doce aqui dentro. E agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite inteira. E misturar isso aqui tudo. E agora eu vou colocar o leite de 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 leite. E eu, que não sou boba e nem nada, né? Vou experimentar. Gente, se eu tivesse colocado um pouquinho menos de bis, teria ficado mais mole. Mas ficou... Sensacional. Daí agora eu só colocar na geladeira pra gelar. Eu ia colocar aqui no freezer, mas não cabe. Então, geladeira mesmo. Então eu vou colocar aqui. E é só esperar gelar agora. E eu vou jogar essas coisas aqui fora. Vou dar uma ajeitada aqui nessa cozinha. E depois eu vou guardar aquelas coisas que a gente comprou. E é isso. Então, gente, agora eu vou tomar minha cerveja, que já gelou. Comendo uns chips. E peguei a mortadela aqui, se eu quiser. Não preparei mesa, né? Dessas coisas. Porque estamos aqui assistindo TV. Assistindo Camila Loures. Em família. Meu lindo tá aqui. Meu nenenzinho tá aqui, meu. E vou beber aqui na mesa. Na mesa, ó. No sofá mesmo. Assistindo TV. Nada muito especial. Bem dia a dia. E a gente abrir aqui a casa. Porque tá um calorzinho daqueles. Então é isso. Bora tomar a minha cerveja. Porque eu mereço. É a minha cerveja. O mundo tá no refrigerante. Mas eu tô com muita vontade de tomar cerveja. Então bora lá. Gente do céu. Estamos aqui na praça. E hoje vai acender as luzes de Natal aqui de Eloyman. Na praça. E assim, aparentemente a praça tá muito, muito, muito bonita. Então a gente veio aqui. É o Natal Luz de Eloyman. Então a gente veio aqui na praça. E assim, tá lotado, lotado, lotado de gente. Tá parecendo carnaval. O Bob tá super assustado. Tadinho. Acho que ele nunca viu tanta gente junto. Ele simplesmente parou. Ele não quer andar. E começa a tremer. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Eu acho que o áudio deve estar daquele jeitão. Mas eu vou filmar um pouquinho pra vocês como que tá. E depois como que vai ficar aceso. Olha pra vocês ver. Um pouco de gente que tem aqui. E ainda não acendeu as luzes. Acendeu só do ponto lá de trás. Mas aqui ainda não acendeu. E o Bob tá aqui. Simplesmente paralisou. Bob. Na hora que acender as luzes eu volto aqui e mostro pra vocês como que ficou. Eu acho que vai ficar maravilhoso. Mas eu quero voltar aqui um dia que não esteja tão cheio. Pra eu poder mostrar direitinho pra vocês cada lugar. Porque hoje tá muito cheio. Então não vai dar pra ver tudo detalhado. Mas a hora que acender eu mostro. 10 9 8 7 6 5 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 7 2 3 3 4 4 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 17 17 18 18 18 19 18 19 22 19 20 20 23 23 23 24 24 25 25 26 26 20 24 25 25 25 26 25 26 29 27 27 28 29 28 29 29 Obrigado.